Você tem um relacionamento significativo com alguém que bebe demais ou que bebe de uma maneira problemática, as chances de você estar no ciclo do alcoolismo, se você não tiver o conhecimento, são muito grandes. Então, e isso causa em você muitos problemas que talvez você nem tenha percebido. E o problema do ciclo do alcoolismo é que um problema que talvez você olhe e você pense que é apenas do outro, né? Pô, é o outro que bebe, não sou eu, eu não causei isso, então, poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai perceber que nós somos seres influenciáveis. Uma pessoa que está próxima de você que tem um problema com o álcool vai, naturalmente, sendo uma relação significativa, te afetar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o ciclo do alcoolismo e como você pode identificar que você está no ciclo do alcoolismo. Ó, primeira coisa, se você convive, você tem um relacionamento, um relacionamento significativo com alguém que bebe demais ou que bebe de uma maneira problemática, as chances de você estar no ciclo do alcoolismo, se você não tiver o conhecimento, são muito grandes. Então, e isso causa em você muitos problemas que talvez você nem tenha percebido. E o problema do ciclo do alcoolismo é que um problema que talvez você olhe e você pense que é apenas do outro, né? Pô, é o outro que bebe, não sou eu, eu não causei isso. Então, poxa, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai perceber que nós somos seres influenciáveis. Uma pessoa que está próxima de você, que tem um problema com o álcool, vai, naturalmente, sendo uma relação significativa, te afetar. E esse jeito que te afeta, que te atinge, gera em você uma reação, gera em você um sentimento, algum tipo de influência. E aí você vai lidar com isso de alguma forma. E essa forma que você vai lidar com isso vai também gerar mudanças no ambiente. Olha só que interessante isso. Nós somos seres inteligentes. Nós temos comportamentos que a gente vai melhorando muitas vezes, ou às vezes até piorando. Mas a gente vai... Nossos hábitos, nosso comportamento são coisas dinâmicas. Ao longo da vida a gente pode mudar o jeito que a gente faz as coisas. Tem gente que chama isso de maturidade, ou de experiência, ou de aprender com os erros, ou simplesmente aprender com as experiências. Mas o fato é que o ambiente que nós vivemos, as coisas que acontecem, mesmo que a gente não cause, elas mudam nós. Elas nos mudam, elas mudam a gente. Elas alteram o nosso comportamento, elas alteram as nossas emoções. Se o mundo muda, se as pessoas mudam, se quem eu amo é de um jeito ou de outro, isso e as pessoas que eu mais convivo, as coisas que eu ouço, as coisas que eu escolho dar atenção, elas modificam até a nível cerebral, até o jeito que os meus neurônios do meu cérebro, as células do meu cérebro, se comunicam. E isso me leva a... Ou pode me levar a sofrer, ou se eu souber lidar com isso, eu posso começar a... Eu também mudar o ambiente. Eu também mudar uma situação. Da mesma forma que uma pessoa, alguém que você ama, que tem um alcoolismo, que tem um problema, qualquer que seja, que você queira dar o nome, em outra live a gente pode falar mais, a gente vai falar mais sobre características do alcoolismo, mas se a pessoa que você ama, ela bebe de uma forma que atrapalha, de algum jeito que te mexe com você negativamente, isso mexe com você, isso muda você. Se você não estiver preparada, isso vai mudar você para pior. Isso vai mudar você para sofrer mais. E se você estiver preparada, quem vai mudar e fazer a pessoa que ama parar de beber, é você. Se você estiver preparada para isso. Tá? Então eu vou te explicar melhor como funciona isso, porque é um ciclo. Pensa só. As bebedeiras, elas começam a acontecer de algum jeito. elas acontecem. Imagina, a pessoa que você ama foi lá e exagerou no álcool. Causou ali um problema. Causou estresse. Esse estresse gera uma reação. Se a reação que você tiver, for uma reação, ações que você for tomar, ações ruins, e de novo, ações ruins não são as coisas que você acha que são ruins. ações ruins são ações que não geram os resultados que você deseja. Ah, Vítor, eu trato com amor. Ah, Vítor, eu trato com firmeza. Não é sobre isso. A gente vai se aprofundar mais nisso, só que aqui eu quero que você entenda que ações ruins são qualquer ações que não estão levando ao resultado que você quer, que é a sobriedade de quem você ama. E o que acontece? Quando você tem ações ruins, você não só deixa de ajudar, você passa a alimentar um ciclo que vai ficando cada vez maior e que vai te engolindo como se fosse uma areia movediça se você não estiver preparada. Só que é o problema qual? Como é que você vai estar preparada se eu não conheço outros lugares em que você possa ter tanta informação de qualidade sobre como um familiar pode lidar com um alcoolista quanto aqui? Eu sei que tem muitos lugares que se propõem a falar isso, mas geralmente são lugares que não têm comprometimento com a ciência. são pessoas que meramente espalham aquilo que elas acreditam. E eu não estou aqui para falar para você apenas o que eu acredito. Eu estou aqui para falar para você de uma forma também técnica. Quer dizer o quê? Que eu estou trazendo para você informações científicas, quer dizer o quê? Que foram avaliadas independente do gosto pessoal de cada um e que já se sabe que trazem determinados resultados para que você possa utilizar dessa tecnologia, dessa ciência. de estudos, de erros e acertos avaliados com critério ao longo de décadas para você poder utilizar isso e melhorar a sua vida. Então não é meramente um conselho. Então você que está querendo aprender, fazer com você uma parada de beber, foca em começar a aprender do início, porque eu sei, quem está chegando no começo agora, se é um dos primeiros vídeos, são grandes as chances. E claro, qualquer pessoa que está sofrendo quer uma resposta imediata. Só que é o seguinte, a pressa é inimiga da evolução. A não ser que essa pressa esteja ligada a um esforço proporcional. Está entendendo? Poxa, eu quero aprender mais sobre um assunto e tenho pressa. Então estude o dobro. Então estude o triplo. Mas não adianta você querer uma p*** mágica, porque isso já é ciclo do alcoolismo. A ideia de que você vai... Ai, eu quero as coisas sem nenhum esforço, imediatas e 100% certas e automáticas. Isso é um raciocínio do ciclo do alcoolismo. É um imediatismo, é uma intolerância a aprender. Daí você faz o quê? Você corre, 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 tenta buscar informação aqui e ali, mas você não dá continuidade. Você para no meio do caminho e aí você fica vazia. Ah, Vitor, mas eu quero que você me explique uma situação X em particular. A gente pode chegar lá. Só que primeiro você precisa entender que você precisa estar preparada para ouvir como lidar com uma situação. Muitas vezes você acha que sabe o que você precisa saber, mas você não sabe o que você precisa saber. Tá entendendo? Muitas vezes você tem dúvidas que você queria respostas. Só que quando você começa a aprender sobre esse assunto, você percebe que a sua dúvida não era nada a ver com o que você precisava saber. Então limpa a tua cabeça, foca em agora começar a aprender uma coisa por vez. E assim você vai construindo um conhecimento sólido, um conhecimento que vai te trazer resultado de verdade, não uma casa de palha dos três porquinhos. Porque é isso que realmente importa. O ciclo do alcoolismo, quando você está no ciclo do alcoolismo, geralmente o que você quer é uma coisa imediata, sem esforço, que você possa simplesmente numa pilota mágica, num passe de mágica, automaticamente que tudo se resolva. Por que isso é o ciclo do alcoolismo? Porque pensa, esse imediatismo, ele deixa a pessoa vazia, e esse imediatismo é o mesmo imediatismo do comportamento de ingerir álcool. A pessoa está lá entediada, bebe. Ela quer uma solução rápida e imediata para aquela situação que ela está passando. Está entendendo? Eu usei o exemplo de entediada, mas pode ser várias outras coisas. O ponto aqui é te falar sobre o imediatismo. Esse é um inimigo, esse está no ciclo do alcoolismo. E o que uma pessoa que está no ciclo do alcoolismo sente? Geralmente, ela sente várias emoções que variam ao longo do tempo. Algumas pessoas mais uma ou outra, mas geralmente são quatro emoções. Algumas têm mais uma, outras têm mais outra, mas alguma dessas quatro emoções pega firme em alguém que está no ciclo do alcoolismo. Medo? Medo do quê? Medo de tomar alguma ação e tudo se perder? Medo de fazer diferente e nada dá certo? Medo de tomar alguma atitude concreta? O pavor, aquela coisa de meu Deus, tudo que eu quero é evitar qualquer coisa ruim que vá acontecer. E é claro que é importante você evitar qualquer coisa ruim que possa acontecer. Só que você precisa fazer isso de uma forma inteligente. Outro, raiva. Raiva é produto do ciclo do alcoolismo. O que acontece? A pessoa que bebe, que tem um problema com a bebida, ela, ó, vou te contar um segredo. Ela não faz isso pra te fazer sofrer. A pessoa que está bebendo de uma forma problemática, ela não faz isso pra te fazer sofrer. Vitor, mas me faz sofrer. Eu entendo e a gente vai trabalhar em cima disso. Só que a raiva, ela vem de uma ideia de que o outro está de sacanagem com você, que o outro é teu inimigo. Só que o que faz a pessoa beber e mantê-la nesse ciclo é a doença do alcoolismo, que é a verdadeira inimiga, que leva o comportamento da pessoa a ser tão negativo. E aí, às vezes, você confunde o ser humano e a doença que ele tem que faz ele se comportar de uma forma que é, sim, muito desagradável. Inclusive, essa é uma das razões pra você querer mudar isso. Fora os outros riscos que tem. E outro sentimento é culpa. Não, outro sentimento é vergonha. Vergonha. Você olha pro seu familiar, ele tem alcoolismo, e aí você quer esconder isso a todo custo. Nossa Senhora, você protege, você evita qualquer tipo de desconforto, você se cala, você se fecha, você se isola na solidão, você não pede ajuda, você tenta só varrer tudo pra baixo do tapete, esperando que alguma coisa vá mudar. E aí o que acontece? Você fica sem apoio e você alimenta uma ideia que é falsa de que é uma vergonha ter a doença do alcoolismo. Não é uma vergonha, é uma doença que pode acontecer com qualquer um. E sim, tem muito preconceito por aí com quem tem alcoolismo. Só que a solução pra isso não é a gente se calar. Não é a gente ficar anônimo e fingir, tentar fingir que a gente não existe. É pelo contrário. Se tem alcoolismo na sua família, você não tem motivo nenhum pra se envergonhar. Isso é uma doença. É uma doença diagnosticada é uma doença que a ciência já mostrou que é uma doença. É claro, é óbvia. Não há dúvida. Qualquer ser humano pode ter alcoolismo. Vergonha é o preconceito que as pessoas têm com isso. Você abaixar a cabeça e ficar quieta e se fechar por vergonha. Mas, claro, você tem que se abrir e procurar ajuda com as pessoas certas. os problemas que a gente tem na nossa casa a gente não precisa ter vergonha deles. Mas a gente precisa dividir com as pessoas certas. Da forma certa. Outro sentimento é a culpa. O que a culpa faz? Eu tô falando aqui pra você, perceba, que você pode fazer quem você ama parar de beber. Eu tô falando mais que isso. Eu tô falando que talvez o seu comportamento esteja até afundando a pessoa que você ama mais ainda na bebida. Sem você saber, sem você querer, porque independe do seu gosto pessoal. Essas coisas são leis da natureza. E aí o que acontece? Sim, você pode estar, se a pessoa que você ama segue bebendo, de uma forma ou de outra estão faltando atitudes que você poderia tomar que fariam talvez essa pessoa parar de beber muito mais rápido. Você não é obrigado a fazer isso. não é obrigada. Você não é obrigada hoje a já saber fazer isso. Mas isso existe. É uma responsabilidade. Nós todos poderíamos agir de uma forma melhor pra resolver problemas importantes da nossa vida. Só que, se você não... Isso é responsabilidade. Isso é consciência. Eu olho pro mundo, eu me vejo como um participante do mundo e não como uma vítima de que as coisas acontecem comigo, mas não. Eu faço parte desse planeta que me influencia e eu influencio ele e eu troco a culpa por responsabilidade. Porque a culpa é a desculpa do covarde pra não agir. É um comportamento. Até peço licença pra ser agressivo nesse momento pra dizer isso, né? A culpa é a desculpa do covarde pra não agir. Porque daí a culpa é uma falsa, é uma armadilha. Ela te coloca num estado mental em que você sofre como se o teu sofrimento fosse uma ação que vai resolver alguma coisa. E aí você se convence disso porque você se sente impotente, porque você não vê as coisas melhorando. E aí ao invés de você usar essa informação e esse sofrimento pra agir de formas melhores, pra se preparar pra ser capaz de resolver as coisas de uma forma mais efetiva, você se engana alimentando uma culpa e não faz nada a respeito. Aí a oportunidade que tem não quer nem saber do assunto. Aí tem um evento como esse que vai acontecer agora e ignora. Tem uma live pra você assistir, você assiste de qualquer jeito e nem pensa sobre isso, já rejeita tudo e continua pensando não, mas eu tenho culpa. E essa culpa também serve pra quê? Ela serve pra pessoa fugir do problema. tem alcoolismo na sua família, uma pessoa que você ama bebe demais, você sofre com isso. E o que que às vezes acontece? Além de medo, raiva, vergonha e culpa, o pior de todos, que é o quinto sinal do ciclo do alcoolismo que é o pior de todos. E esse é o mais comum e a pessoa que tem isso não tá assistindo essa live. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, você não tem muito disso. você pode ter um pouco, mas você com certeza vê muitas pessoas que tem muito disso e esse é o quinto sinal e é o pior de todos, que é a indiferença. O que que é a indiferença? É aquela pessoa que vive com a pessoa que ama, que bebe demais, convive, sofre impactos disso e ela alimenta uma ideia, um mundo de fantasia em que ela não tem nada a ver com isso. Que o que ela tá fazendo tá certo. Ela tá lá há cinco, dez anos tomando atitudes que ela diz pra si mesma que estão corretas. Estou fazendo a minha parte. Estou fazendo tudo que eu poderia. Não adianta mais eu fazer nada. Eu já dou conselhos, mas não adianta e continuo agindo da mesma forma sem ter resultados melhores. Essa pessoa, ela já desistiu. Essa pessoa é a pior de todas porque ela se fecha pra qualquer outra informação que possa ajudar ela. Por quê? Porque essa pessoa, ela se fechou numa camada grossa, uma casca de prepotência. Ela luta com o sentimento porque se eu olho pra uma situação ou pensa bem, se eu me dou conta de que a pessoa que eu amo tem alcoolismo e de que eu sou um ser humano que pode impactar isso, eu, através das minhas atitudes, posso ser parte da solução pra fazer essa pessoa parar de beber. E aí eu me dou conta disso. Aí eu olho, as coisas não estão melhorando. O que é natural? Vire sofrimento. Quando eu tenho um desejo, quando eu tenho uma aspiração, quando eu tenho algo que é importante pra mim e eu não estou conseguindo evoluir, vem sofrimento. esse sofrimento, ele é natural, ele é saudável, o sofrimento. Porque esse é o sofrimento que te leva a agir. Esse é o sofrimento que te leva a buscar uma ajuda. Esse é o sofrimento que te leva a se movimentar pra, olha, eu preciso resolver isso, eu preciso buscar uma solução. Eu preciso, talvez, aprender, eu preciso me abrir e procurar pessoas que possam me ajudar nisso. mas essa pessoa que tem o quinto sinal do ciclo do alcoolismo, ela ignora tudo isso, ela finge que não tem nada, ela finge que ela já sabe tudo e ela continua agindo da mesma forma. Você chega a falar com ela, diz, não, não, mas eu já faço tudo que eu poderia. Não, eu não faço tudo que eu poderia. Você faz tudo que você sabe e você faz tudo que você quer fazer. Tudo que você está disposto a fazer. Isso sim. Agora, você faz tudo que poderia ser feito é uma mentira por natureza. Tá entendendo? Aí eu já fiz de tudo. Isso não existe. É um mecanismo de afastamento emocional, de desligamento emocional que piora o alcoolismo. O desligamento emocional é um veneno pro alcoolismo. Por quê? Porque você se desliga emocionalmente de uma pessoa que está mal e você passa a não ajudar e muitas vezes atrapalhar porque se você não tem conhecimento como é que você sabe se você está ajudando ou atrapalhando? Você nem procura saber. Você está entendendo? E aí o pior é que às vezes procura conselhos em lugares errados. Procura conselhos em grupos que falam sobre codependência, sobre deixa chegar no fundo do poço que isso tudo são conselhos precários que só a cereja do bolo que alimentam esse ciclo do alcoolismo. Então perceba, não é só uma coisa do alcoolista. O alcoolismo não é um problema individual. o alcoolismo nunca é um problema individual. Você pode dizer, ah não, a pessoa tem câncer, teve um câncer específico lá, aquilo lá é um problema individual. De repente possa ter algum câncer genético, seja individual ou algum outro tipo de doença. Alcoolismo nunca é um problema individual. Ele sempre está acontecendo num contexto e sempre nesse contexto existem seres humanos. Sempre. Ah, mas ele bebe sozinho. Mas você está vendo ele? Você existe? Você está no universo, no mundo dessa pessoa. Então você tem um papel. Você querendo ou não, você não é obrigada a fazer nada. Mas agora, se você entra nessa de mentir, ah, eu não me importo mais. Mentira. Então o que você faz? Porque você está no ciclo do alcoolismo porque quando você age e as ações que você tem ou a falta delas não resolvem o problema. Ou ainda você vê resultados ruins. A pessoa que você ama vai se afastando de você e aí você vai ficando com mais raiva, vai gostando desse afastamento. E aí acontece o quê? Você não ajuda e você também não se afasta para viver a sua vida em paz. Vamos dizer assim. Você segue ali sofrendo e olha o veneno. Eu elejo às vezes quem está no ciclo do alcoolismo faz isso. Eu elejo o alcoolista eu elejo o alcoólatra como o grande vilão da minha vida. Estou triste. A culpa é dele. Não consegui as coisas que eu queria. A culpa é dele. Poxa, tive um final de semana ruim. A culpa é dele. Calma. Eu sei. Você pode ter um final de semana ruim porque chega o alcoolista embriagado e fica um pé no saco. Sim, esse comportamento pode acontecer. Só que olha só. O inimigo não é a pessoa. Esse comportamento acontece por conta de uma doença e essa doença manifesta esse tipo de comportamento. E aí esse comportamento gera em você uma reação, uma influência. E aí você pega essa influência que foi gerada e ao invés de transformar em algo que vai trazer benefício pra você e pra você ser uma heroína da sua história, você passa a se enxergar como a vítima da história. E você passa a enxergar o ser humano que tá doente também como um vilão. E aí o ciclo do alcoolismo vai se alimentando. Vai se alimentando. Vai se alimentando. E aí o alcoolismo vai piorando. Quando uma pessoa não entende que o alcoolismo acontece em ciclo social, num ciclo social, ela faz coisas como uma aluna minha fazia quando ela começou, um pouco antes de ela me conhecer. O que ela fazia? Ela tinha um casamento que tava indo muito bem. O marido dela uma pessoa inteligente, trabalhador, tinha até um cargo de destaque na empresa, ele trabalhava em home office já antes dessa coisa toda, lá em 2018, 2019. E aí o que que acontece? Ela também trabalhava, tinham dois filhos. Esse cara, marido dela, que já tinha um uso problemático com álcool, ele começou a beber cada vez mais. E começou a se afundar no alcoolismo. E ele começou a beber do momento em que ele acordava até o momento em que ele ia dormir. Ela passou a ter que resolver tudo pros filhos. Sozinha. Tinha que dar banho no pequeno, tinha que fazer a lição de casa pro grande. E o que acontecia? Ela se sentia viúva de marido vivo. E num primeiro momento ela pensou, poxa, eu não mereço isso. Eu mereço coisa melhor. esse meu marido ele deveria me trabalhar melhor. E se a gente for olhar, é capaz, a gente concorda com isso. E se ela fosse um pouco menos inteligente, ela teria olhado pra isso e pensado, hum, esse meu marido ele simplesmente não me trabalha bem porque ele é um sem vergonha. Mas ela não fez isso. Ela entendeu, não, esse meu marido ele tá com problema. Não é normal uma pessoa beber dessa forma. Mas o marido dizia pra ela, eu não tenho problema nenhum, eu paro a hora que eu quiser, cuida da sua vida. Só que ela enxergava o problema muito nitidamente. Ele não. Então ela entendendo que era doença, ela começou numa busca incessante de encontrar os melhores profissionais, os melhores psiquiatras da cidade. Na época era Porto Alegre. E ela consultou com vários dos mais renomados psiquiatras de Porto Alegre. Investiu nisso. Fizeram vários exames médicos desnecessários, mas isso às vezes acontece. E acontecia o que? O marido dela, depois que ela enchia o saco dele, ele ia numa consulta, o psiquiatra passava uma medicação, ele não tomava e a coisa continuava na mesma. E aí ela começou a pedir indicações e ela chegou no meu nome porque eu era conhecido em Porto Alegre por lidar com casos de pessoas alcoolistas resistentes, que não aceitavam ajuda. E aí ela chegou e queria trazer ele, mas ele não queria vir. E eu fiz o seguinte, porque eu já tinha desenvolvido, já estava mais avançado o desenvolvimento do método que eu desenvolvi e eu comecei a ensinar para ela isso. No consultório, eu comecei a falar para ela, olha, vamos fazer o seguinte, a mudança vai começar de você, só que não é você trazendo ele para cá, porque isso é o fim, isso é a finalidade, isso é o final do morro que a gente vai subir. Mas antes de chegar no final, a gente precisa avançar degrau por degrau para poder conquistar esse objetivo, para que ele volte a ser o marido que ele era, para que você possa viver com a pessoa que você ama e essa doença não leve ele embora, para que os seus filhos possam ter pai novamente. E aí, o que acontece? Ela ouviu e tal, e foi bem na época que eu lancei a primeira turma do curso ACA, na modalidade online, e ela entrou na primeira turma do curso ACA e ela começou a aplicar no marido dela. Primeira coisa que o marido dela ficou, ela quando soube que tinha o curso ACA, ela perguntou para a mãe dela, mãe, tem um curso aí para eu aprender como fazer o meu marido parar de beber. E a mãe dela olhou para ela e falou, filha, você acha que você tem alguma coisa para fazer, filha? Não faça isso. Isso aí é uma coisa só dele. Deixa para lá, isso aí é ele, o dia que ele quiser ajuda, o dia que ele admitir que ele tem um problema, ele vai mudar, minha filha, mas você não deve se envolver nisso, você está muito focada nele, você está muito dependente dele. Aí ela falou, mãe, mas eu quero tentar, eu sei que eu não tentei de tudo, eu quero tentar. Daí a mãe dela falou, olha, então, eu não concordo, você faz o que você quiser da sua vida. Esse era o tipo de apoio que ela recebia da mãe dela. Aí o marido dela descobriu que ela entrou no curso e falou para ela a seguinte coisa, você está doida, você acha que um cursinho de internet vai fazer eu parar de beber, eu já te falei que eu paro de beber a hora que eu quiser. E ela mandou uma mensagem para mim na época, que a gente tinha um grupo bem pequeno de alunos, chorando, dizendo que ele tinha falado isso. E eu disse para ela o que eu falo até hoje para os meus alunos, palavras são só palavras. Não é porque o alcoolista sabe que você está tentando fazer ele parar de beber que não vai funcionar. Não é porque ele diz que não quer parar de beber que isso é um impedimento. Claro que não é para você ficar esfregando na cara dele que você está fazendo uma coisa para ele parar de beber, porque não precisa fazer isso. É uma coisa natural. E aí eu falei isso para ela, ela se acalmou e começou a focar em fazer o que está no curso. Começou a aplicar as estratégias, começou a mudar o jeito que ela falava com ele, começou a mudar o jeito que ela reagia quando eles saíam juntos, quando ele chamava ela para sair. Ela começou a mudar a atitude dela e ele começou a estranhar. Levou alguns meses, levou alguns meses entre altos e baixos e aí cheguei e ela, mas ela se manteve firme, fiel ao processo. E aí o que acontece? Ele, pela primeira vez na história, chegou para ela e falou assim, olha, eu vou me consultar com um psiquiatra aí. Eu já marquei. Ela não acreditou. Ela falou, mas ele nunca fez isso? E esse cara foi no psiquiatra sozinho, ela não precisou ir atrás, ela não precisou nem procurar o psiquiatra, ele foi atrás e descobriu um especialista em alcoolismo, foi lá, por acaso, um colega meu próximo e foi lá e começou a buscar esse atendimento. E aí, o que acontece? Ele tinha um alcoolismo tão grave, tão grave, que ele precisou e ele mesmo se deu conta que ele precisou até entrar durante alguns dias. Ele ficou cinco dias internado, que era para tirar de uma parte muito pesada que ele estava. Com o apoio do psiquiatra dele e ele, ela não fez nada e ela veio me dizer, falou, Vitor, era inacreditável. Eu não fiz nada e ele foi lá, se internou, ficou esses dias, voltou, não bebeu mais, agora já faz mais de um ano que não bebe, outra voltou a ser o que era antes, melhor até do que era antes, hoje ele me ajuda e aí eu falei para ela e a gente, foi bem emocionante, ela me mandou esse vídeo, isso está gravado e eu vou mostrar essa história na Semana Aca, em que a gente falou, eu falei para ela o seguinte, que ó, você não fez nada agora, mas você plantou essas sementes durante meses e aí ela concordou comigo, porque é verdade, às vezes na vida, quando a gente consegue grandes feitos, a gente pode até achar, meu Deus, mas isso veio do nada, mas não é do nada, não é sorte, a sorte é a mistura do preparo com a oportunidade, tem gente que fica esperando cair do céu, ah, mas o fulano lá deu certo, você não sabe o que tinha atrás do bastidor, você não viu o que tinha nas madrugadas da Sinara, que ela ficava fazendo os exercícios do curso no banheiro, chorando, para entender o que ela tinha que fazer, a Sinara é uma heroína Aca, porque ela foi uma heroína da própria história, num cenário em que a maioria das pessoas ia simplesmente chutar o balde, dane-se os filhos, dane-se o casamento, eu quero é ser feliz, e eu vou te falar, é uma opção possível, mas não para ela, ela amava e ama esse marido dela, ela valorizava e valoriza a família dela, ela realmente daria a vida dela pelos filhos, então, no momento que ela teve medo, ela foi apesar do medo, ao momento que ela entendeu que ela fazia parte do ciclo do alcoolismo, ela teve tanta ânsia, tanta inconformidade, ela ficou tão inconformada, que ela não aceitava mais, chegou o momento que ela falou assim, chega, eu não quero mais viver isso, eu vou fazer o que for necessário para mudar a minha vida, não interessa se a minha mãe não me apoia, não me interessa se o meu marido está falando isso para mim, eu vi uma luz e eu vou seguir essa luz, e eu vou fazer dar certo, e é muito bonito ver isso agora, e quem olha, e muita gente olha e é uma injustiça muito grande, mas eu sei, ela sabe e várias colegas sabem, que isso foi um trabalho que foi feito, isso foi fruto de dedicação, ela não fez de qualquer jeito, ela não fez para ver se ia dar certo, ela fez dar certo, ela fez até dar certo, e como ela diz, ela tinha um mapa na mão, porque é fácil, não é fácil, é simples, se você tem um mapa na mão, é simples, e é menos difícil, mas ela não se acovardou, ela mesmo com medo fez o que tinha que fazer, ela olhou para si própria e ela percebeu, Vitor, antes do curso ACA, eu não sabia me comunicar, ou eu me calava ou eu brigava, não tinha meio termo, então o módulo de comunicação mudou a minha vida, não só com o meu marido, mas mudou o jeito que eu falo com meus filhos, mudou como é que eu falo no trabalho, porque realmente eu não tinha ideia, não estava nem no meu radar que essas coisas eram importantes, e era por isso que eu não estava conseguindo evoluir no relacionamento com o meu marido, era por isso que eu estava perdendo a briga para essa doença que afeta o ciclo, é ele que bebe, mas ela estava envolvida no ciclo do alcoolismo, está entendendo? E ainda tem gente que tem uma mentalidade muito velha e que repete as coisas sem ter nem informação, repete as coisas por covardia muitas vezes, que é coisas do tipo, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, o marido não queria ser ajudado, e eu vou te falar a maior parte dos familiares, dos alunos do curso ACA, das heroínas ACA que fizeram a pessoa que ama parar de beber, não queria droga nenhuma de ajuda, não queria saber de parar de beber, dava risada dessa ideia, vai fazer o parar de beber, caçoava, você sabe como é que é isso, a pessoa, ou ela fala um dia ah, eu nunca mais vou beber e no dia seguinte volta pior, a maioria é assim, a doença tem disso, o cérebro, tem modificações que o álcool causa no cérebro que levam a isso, que a gente pode falar em outro momento, outro, então, você pode sim ajudar quem não quer ser ajudado, e muitas vezes é justamente a pessoa que mais precisa de ajuda, essa que nem conseguiu ainda perceber que ela precisa ser ajudada, só que você ajuda uma pessoa que não quer ser ajudada de uma forma diferente do que você faz para alguém que quer ser ajudado, é uma diferença na técnica, é uma diferença na forma de ajudar, né, então, esse papo de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado é uma desculpa que os covardes dão para dizer que na verdade eles querem dizer eu não quero ajudar, e olha, você não querer ajudar é justo, é honesto, não tem nada de errado, é uma decisão particular, agora, você ser covarde a ponto de espalhar essa ideia de que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado, eu fico em dúvida se é ignorância ou maldade, outro mito popular que é o seguinte, Vitor, olha só, eu entendi, mas é o seguinte, se eu for me envolver para fazer quem eu amo parar de beber eu vou adoecer, né, teve até uma uma espectadora que falou aqui, ela falou aqui, vou até pegar o comentário dela para explicar, né, ela não colocou o nome por alguma razão, acho que ela tem vergonha de si mesma, mas ela colocou assim, a pessoa tem que cuidar da sua saúde mental se não se torna dependente do outro, isso que ela falou aqui, é o ciclo do alcoolismo, as pessoas elas entram tão de cara no ciclo do alcoolismo sem perceber que elas acham que é a mesma coisa, elas acham se eu tentar ajudar o outro, eu vou adoecer, porque na cabeça da pessoa só existe o ciclo do alcoolismo, no ciclo do alcoolismo é doença, o ciclo do alcoolismo é problema, o ciclo do alcoolismo não é ajudar ninguém, ajudar alguém da forma correta em momento nenhum vai te adoecer, a causa do adoecimento não é ajudar da forma correta, muito pelo contrário, o adoecimento mental ele vem de duas coisas, uma, qualquer ambiente estressante e a doença crônica como o alcoolismo ou várias outras aumentam as chances de ter alguma doença mental para quem tem pré-disposição porque é um sofrimento para todos, né, quem que gosta de ver alguém que ama se autodestruindo, então, independente disso, se você estiver doente você precisa de ajuda e vai procurar ajuda ao invés de esfregar na cara do outro que o outro precisa de ajuda e você não procura sua ajuda. Agora, quando você se compromete a ser parte da solução, inclusive se você estiver doente você vai melhorar porque você pode ficar deprimida e precisar de ajuda só que a tua postura de vítima ela vai impedir você de melhorar de qualquer coisa ela vai impedir né, ou você vai criar na sua vida uma casca uma fantasia irreal que vai te deixar infeliz isso não tem nada a ver com você ajudar o outro ou não tem a ver que você ajuda do jeito errado você é prepotente e acha que sabe só que eu vou te falar aqui ó e acho que você vai concordar porque é óbvio se eu não estou tendo resultado é porque eu não estou fazendo da forma correta simples se eu não estou tendo o resultado que eu quero é porque tem alguma coisa que eu não sei e é essa coisa que eu não sei que colocada em prática vai trazer o resultado que eu quero qualquer área da vida mas o que? quando o termo é alcoolismo o vitimismo come solto o vitimismo que é parte do ciclo do alcoolismo é o que eu chamo de vítima anti-aca como é que é uma vítima anti-aca? a vítima anti-aca ela coloca mil e uma desculpas o que é uma desculpa? tem a diferença entre desculpa e justificativa para você fazer quem você vai parar de beber a desculpa é um argumento que você dá do porquê você não vai fazer algo que precisa ser feito ai, porque não adianta ajudar quem não precisa ser ajudado quem não quer ser ajudado não adianta ajudar quem não quer ser ajudado ai, eu não posso ajudar porque eu não tenho paciência ai, eu não posso ajudar porque mil e uma coisas ai, porque a família dele bebe então eu não posso fazer nada são desculpas você pode olhar e falar olha, não vou ajudar não quero ajudar vale a vida é tua agora usar essas desculpas é causa de adoecimento mental agora uma justificativa é o que a pessoa utiliza olhando para a sua realidade com uma cabeça fora do ciclo do alcoolismo com a cabeça no ciclo da sobriedade que é uma justificativa que ela pega a mesma situação e ela usa como uma justificativa para resolver o problema olha, é porque eu estou sofrendo vendo meu filho beber demais que eu vou passar a me esforçar para buscar uma resposta mais correta que eu vou buscar uma informação que realmente me leve a uma solução concreta é porque eu estou sofrendo por conta disso que eu preciso ter informações de melhor qualidade que eu preciso me dedicar de verdade e qual a alternativa? você passar a ser uma pessoa que abandona todo mundo que você ama? ah, não nada que tira minha paz vale a pena tem gente que fala isso isso é uma confusão muito grande tudo que a maior parte das coisas que tiram a sua paz quando são ativas quando você busca para resolver problemas elas são soluções se você passa a vida inteira procurando a paz a última coisa que você vai ter na vida é paz porque você vai ficar vivendo a vida com o enredo dos outros com o enredo dos outros com a opinião dos outros tá entendendo? então olha só um jeito errado de você sair do ciclo do alcoolismo é você achar que é um problema só dele ou você se culpar destrutivamente essas são formas de você não sair do ciclo do alcoolismo o jeito certo para você sair do ciclo do alcoolismo ou você até perceber se você está para você começar a sair é você fazer o que? você começar a avaliar as interações que você tem com a pessoa que você ama começa a avaliar existe um padrão e se esse padrão ele se parece com as coisas que eu falei aqui hoje você está afogado você está lá dentro do ciclo do alcoolismo você precisa sair daí urgente senão você vai se afogar de verdade e vai afogar quem você ama junto você precisa começar a olhar com a postura de curiosidade que conforme o tempo vai passando fica só procurando uma solução mágica ai Vitor cadê a dicasinha rápida ai Vitor vai direto ao ponto diga só uma única coisa você que não você não está preparado para entender o resto não adianta de nada eu te entregar o caminho que eu vou te mostrar na semana ACA se você não estiver preparado cansei de ver isso eu não sou novo nesse negócio não então você vai ter que ver você está disposto a confiar você vai estar disposto a tamo junto até o fim ou você está procurando uma fórmula mágica porque tem dois tipos de pessoa a pessoa que vai fazer para dar certo e que está comprometida e a pessoa que está procurando um alívio temporário uma coisinha qualquer ai se for fácil se for rápida se você quer uma coisa automática mágica milagrosa vai embora sério vai facilitar a minha e a sua vida eu não quero você aqui porque isso contamina e aqui eu faço muita questão de reunir pessoas com mentalidade parecida porque quem quer p*** mágica nunca vai chegar a lugar nenhum e se você não for capaz de aprender uma coisa por vez você vai terminar tudo vazio porque você não conseguiu aproveitar aquilo que estava sendo entregue para você olha tudo que eu te entreguei nesse vídeo de hoje eu te expliquei sobre o ciclo do alcoolismo sobre a importância que existe entre você perceber que você faz parte do ciclo do alcoolismo que não é uma coisa isolada eu te falei sobre os sentimentos que estão dentro do ciclo do alcoolismo medo, raiva, vergonha, culpa e o pior de todos que é a indiferença arrogante né que é a oposição de vítima anti-aca quer dizer o que? que é a pessoa que vive achando desculpas ah mas ele nunca vai parar de beber porque ele é deprimido ah mas ele nunca vai parar de beber porque ele bebe 30 anos e aí quando tem um evento relevante eu vou te mostrar vou te esfregar na cara dezenas de histórias de pessoas que fizeram a pessoa que ama parar de beber nessa circunstância que você está dizendo que é impossível se você tiver com a cabeça de vítima anti-aca você vai pegar tudo isso vai jogar fora e vai continuar com a mesma frustração que te trouxe até aqui então economiza o meu tempo e o seu e vai embora vai embora você não vai chegar em lugar nenhum com a mentalidade dessas agora se você está disposto ó cansei Vitor eu não quero mais saber desse alcoolismo na minha vida eu não quero mais viver esse sofrimento eu quero viver com a pessoa que eu amo em sobriedade eu quero ser parte da solução eu não quero ser vítima da minha história eu quero ser heroína eu quero ser uma heroína ou herói da minha história não uma coisa fantástica ai o salvador do universo você não precisa a melhor forma de você salvar o mundo é você cuidando de quem você ama não vem com essa história esse é o único jeito de você salvar o mundo é começando cuidando de quem você ama porque se você não se importa e não dá valor e não se esforça para cuidar de quem você ama o que você está fazendo na vida o que você está achando importante o que é importante para você se não é quem você ama o que é importante para você o que a vida se tornou então é o seguinte foi bastante coisa mas é uma primeira live de aquecimento primeira live preparatória a gente vai ter mais outras então observa o padrão que ocorre começa a olhar com curiosidade quando o tempo vai passando a gente vai vivendo nem pensa vai vivendo no que eu chamo de modo comportamental automático você nem pensa só vai vivendo então começa hoje essa é a dica dessa live de hoje a mais importante começa a observar o padrão comportamento ocorre em padrão o dele em padrão o seu acontece em padrão como é que você reage ao que ele faz como é que você se sente dependendo do dia que a coisa acontece como é que você costuma reagir começa a olhar e tomar aos poucos consciência disso é um exercício é um exercício tá bom? então é isso aí comenta se você gostou desse conteúdo compartilha se inscreve vou ficando por aqui até a próxima e tchau! 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 tchau!